Olá meus amigos do meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui a bomba que eu uso no meu tanque, a bomba Orca 10.000 litros hora. Tem muitas pessoas aí perguntando no meu canal que tipo de bomba eu uso no meu sistema, qual que é a melhor, etc. Então eu vou mencionar para vocês, essa daqui é muito boa, viu pessoal? E olha que eu não estou ganhando para nada para fazer propaganda de bomba não, tá pessoal? É apenas para vocês verem realmente se a bomba é boa ou não. Essa aqui é a Orca 10.000 litros hora. É uma bomba muito boa, joga bastante água, a manutenção dela é muito pouca. Para vocês terem uma ideia, eu tiro ela a cada 3 meses para fazer a limpeza. Então como eu tirei agora, já limpei e eu vou mostrar para vocês como vai ser o processo, tá bom? Mas essa bomba aqui, para quem tem um tanque de 5.000 litros, 6.000 litros de água é o suficiente, muito boa mesmo, excelente. E a manutenção é simples também, né? Você faz uma manutenção bem tranquila, bem simples mesmo. E para vocês terem uma ideia, né? Essa bomba aqui, eu posso trabalhar ela tanto submersa no tanque, como também externa, do lado de fora do tanque. Então ela tem essas duas funções. E aí você escolhe onde você quer colocar ela. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu tinha para oxigenar uma parte dela, tinha para 4 camas de cultivo e também ela jogava na cachoeira que eu tenho lá, que eu já mostrei para vocês também. Então ela jogava nesses 4 pontos aí de boa, sossegado, né? Então é uma bomba muito boa. O detalhe interessante, quando você for comprar uma bomba, é ver a potência dela, né? A tensão dela, se é 110, 220, isso é normal, né? Mas você tem que ver a potência dela, a altura que ela vai jogar água, que é a altura da coluna que o pessoal fala. A altura da coluna. E também, o detalhe importantíssimo, é quanto que ela gasta em quilowatts hora. Quanto que ela gasta. Porque tem muitas bombas que gastam demais, galera. Essa aqui gasta muito. Por quê? Já é igual eu mencionei para vocês. Tem 8 anos que eu tenho ela, então ela já gasta mais energia. Já as bombas hoje, tem muitas bombas no mercado com essa mesma capacidade de 10 mil litros hora, que gastam menos da metade dessa aqui de energia elétrica. São bombas eletrônicas. Tem muitas bombas eletrônicas aí, que são muito boas mesmo. Por isso que eu estou dizendo para vocês, essa daqui é muito boa, pela época que eu comprei. E até hoje eu estou usando ainda, então quer dizer que é uma bomba realmente, que é uma bomba de respeito, né? Uma bomba que vale muito a pena mesmo. Eu vou estar desmontando ela todinha aí, mostrando para vocês como fazer a limpeza, como que é o rotor, que tamanho que ele é, para vocês verem detalhes como que é essa bomba aí que eu uso no meu sistema. Beleza, galera? Espero que vocês gostem aí do projeto da desmontagem. Bom, meus amigos, então vamos lá. Essa aqui é a orca, 10 mil litros hora, né? Ainda está com o velho da rosca em cima, está vendo? Então é bem facinho de você fazer a limpeza dela e a desmontagem. O primeiro passo que eu vou mostrar para vocês é soltar essa parte aqui, ó. Tem dois grampinhos do lado, está vendo? Soltou. Fica bem fácilzinho para você manutenção. Tem um parafusinho aqui que vai embaixo também, mas eu nem deixo, pessoal. Porque os dois clipezinhos do lado é o suficiente. Olha só como está de sujeira aí, ó. Cria tipo um limo, né? Olha, um limozinho e isso aí atrapalha bastante na hora que puxa a água. Aí dentro também, ó. Cria bastante. Eu vou tirar. Você tirou os quatro parafusos, essa parte aqui sai, ó. Aqui a tampa vai em cima, né? Você tirou aqueles quatro parafusos, essa parte aqui ela desmonta tudo. Eu vou mostrar para vocês os parafusos aí, está vendo? São quatro parafusos, ó. Só esses. Então eu vou soltar esses quatro parafusos e essa parte de cima vai desmontar tudo aí. Ela desmonta tudo. Aí você vai ver o rotor e também a outra parte da bomba. Olha lá, tirei a parte de lá. Olha a sujeira que está. Está vendo? Olha aqui o rotor, onde que está. Está vendo aqui o rotor? Vamos ver o tamanho dele, pessoal? Deixa eu puxar ele aqui para vocês verem. Olha como está de sujeira. Ele é só encaixado, igual a bomba comum, viu pessoal? Mesma coisa das outras pequenas que vocês têm também. Mas olha o tamanho desse rotor. Olha a minha mão também que fica. Então essa sujeira toda aqui, ó. Danifica a rotagem do motor. E aí manda menos água do que deveria mandar. Esse rotor, por exemplo, aqui, está vendo essa parte áspera? Daqui a um tempo eu já vou ter que trocar esse rotor porque essa parte áspera já começa a mandar menos água. Então tipo, em vez de você mandar 10 mil litros água, com o tempo vai mandando 5, 8, 5, 4, até diminuir muito, né? Olha o tamanho que ele é. Então por isso que você sempre tem que estar fazendo a manutenção para ir verificando os probleminhas que vão acontecendo para você ir limpando e deixando a sua bomba sempre em dia. Para não gastar mais energia também, viu pessoal? Olha como está aí dentro de sujeira. Porque quanto menos limpeza você fizer na sua bomba, mais energia você gasta porque ela vai trabalhar mais forçado. Olha, essa parte aqui, ó. Empurrou, sai o rotor. Tudo isso porque é preso naqueles 4 parafusos apenas, viu pessoal? Só aqueles 4 parafusos. E aí você fica com o motor inteirinho aí para você fazer a manutenção e a limpeza. Está vendo? Vou estar lavando tudo bonitinho aqui e mostrando para vocês. Ó. Viu aí como ficou? Bem limpinho? Bem limpinho mesmo. Depois da limpeza fica mais fácil, né pessoal? Olha aí, ó. Aí eu estou falando assim pessoal e não mostrando todo o processo de lavar um por um e tal, porque demora demais, né? E aí você não precisa ficar assistindo 10, 15 minutos o vídeo para ver isso. Então é mostrando de uma maneira bem mais prática e direta para você resolver qualquer situação que tenha na sua bomba e fazer uma boa limpeza nela. Aí eu não tenho segredo. Lavou tudinho, fez toda a lavagem nela, começa a fazer a montagem de novo. Então não precisa se preocupar na lavagem que pode molhar ou que não deixa. Qualquer lugar você pode jogar água e lavar. Não tem problema nenhum. A montagem é simples, viu pessoal? Ó. Encaixa primeiro novamente aqui, ó. O detalhe você tem que ver aqui, o fio para o lado de baixo sempre, viu pessoal? Encaixa aqui. Depois o rotor. Muitos esquecem de pôr o rotor, viu pessoal? Coloca a tampa. Muitos colocam essa tampa aqui, ó. Esquecem de pôr o rotor. Quando o vio montou, tem que desmontar tudo de novo. Então o processo é colocar o rotor e depois coloca essa parte aqui. Tá vendo? Ela vai encaixar certinha. E aí você vira, tem espaço dos quatro parafusos novamente para você ir colocando. Os quatro parafusos aqui vai aqui e você aperta ele. É bem simples, viu pessoal? Não tem dor de cabeça não. Se você fosse trocar o rotor, é o mesmo processo. Tirou, montou de volta. E apertar aqui novamente. Tá vendo? É bem simplesinho. Aperta. Aí é montada. Perfeita. Monta as pecinhas. Entendeu pessoal? Então esse é o procedimento dessa bomba orca. 10 mil litros hora para fazer a sua manutenção e a limpeza. Bem simples. Não tem dor de cabeça e não tem trabalho. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Dê uma compartilhada dele. Se inscreve no meu canal. Deixe o sininho ativado aí para sempre estar recebendo notícias. Deixar o sininho ativado, pessoal. É muito bom. Que ajuda bastante o canal. Para que eu possa estar continuando divulgando os vídeos para vocês. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Até o próximo.